Pedro, vira aqui Pedro, fala onde a gente está indo A gente está na mina A gente já está chegando A gente está entrando na mina da passagem aqui em Mariana Do século XVIII Isa, aqui Isa Ah, ali tem luz, amor Ali tem luz Tem luz Mas está bem Que frio Ah, adoro esse tipo de fresquinho aqui Ah, adoro esse tipo de fresquinho Que fresquinho Antigamente era assim, né Olha só, é Há 300 anos atrás Ainda bem que tem luz, né Uuuuh, quase encostando no pé Gente, quem achar hoje, parece do Caribe É só ver uma coisa brilhando Vamos a gente volta, mãe Estou estranzinha também Puxando? Aham De trás mesmo? Tá De trás? É, acho que sim E aí Não tem luz É, meus irmãos É, é a água Por que? Por que, papai? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Olha aqui, Pedro Olha aí, Pedro Olha aqui, Pedro